Música Olá amigos e amigas da República do Anime Começando o vídeo especial de ReZero E hoje vou falar do personagem Emilia Separei muitas coisas sobre o personagem Mas antes, peço pra você deixar um super like maroto nesse vídeo Inscreva-se na RDA Ativa as notificações pra não perder nada E bora lá para o nosso vídeo de hoje Abrindo os trabalhos pra falar do nosso personagem de hoje Começando pela personalidade de Emilia É a heroína principal da série ReZero Ela é uma meio elfa e candidata a se tornar a 42ª Rainha do Reino Após o Arco 4, Subaru se torna oficialmente seu cavaleiro Emilia é afável, gosta de cuidar dos outros Embora ela mesmo se recuse a admitir Em vez de pensar nisso como egoísmo Como resultado, isso muitas vezes faz com que Emilia Evite se abrir com os outros E compartilhar os seus fardos de maneira muito teimosa Ela é indiferente a sua própria aparência Deixando Paki cuidar de suas roupas e cabelo Como sua aparência é semelhante a da Bruxa da Inveja Ela recebeu severas discriminações de outras pessoas Ela tem a tendência a usar muitas palavras antiquadas Que você só ouvirá de uma pessoa muito idosa Em raras ocasiões, Emilia revelará seu lado infantil Ao se deparar com algo muito desconhecido para ela Porque até alguns anos atrás Ela desconhecia as normas sociais do mundo exterior Além da floresta em que vivia Ao lado de outros elfos Apesar disso, ela se adapta rapidamente E ainda trabalha muito para se tornar uma rainha Falando das habilidades da nossa personagem Começando pela afinidades com espíritos Emilia tem um raro dom inato De fazer contratos com espíritos Usuário de espírito Emilia está atualmente contratada Por vários quase espíritos E anteriormente foi contratada pelo Paki Durante o incidente no santuário Paki quebrou seu contrato com ela Fazendo com que seu pingente existente se quebrasse E ela temporariamente o carregou em uma pedra de cristal Que não era pura o suficiente para ela usá-lo corretamente Mais tarde ela substituiu seu pingente Por uma nova pedra de cristal de alta pureza No entanto, ela afirma que ainda não tem mana suficiente Para formar um novo contrato O próprio Paki não era um espírito Antes de ser transformado em um espírito artificial Pela bruxa Equidona E tem algum tipo de contrato com ela Que sela suas memórias anteriores A menos que uma certa condição seja satisfeita Algumas das condições do contrato de Emilia são Ele estará ativo apenas das 9 às 17 horas Não pergunte sobre seu relacionamento com Beatrice Não se olhe no espelho Nem chegue perto de uma grande massa de água Não esconda o fato de que você é um meio elfo Ele vai escolher o seu penteado todas as manhãs Faça alguns exercícios ao acordar e antes de ir para a cama Não seja exigente com comida Converse com os espíritos inferiores todas as manhãs e noites Falando da arte espiritual Emilia é capaz de usar isso com Paki e seus outros espíritos Emilia e Paki podem alternar suavemente entre os papéis de ataque e defesa Levando a resultados devastadores Isso inclui mudar a atmosfera no céu para fazer chover multidões de lanças de gelo Formando clones de gelo que são capazes de atacar e usar magia Conjurado instantaneamente discos de lâminas congelantes gigantes Barreiras de névoa que escondem em sua presença escudos de gelo Além disso, Emilia foi contratada por vários quase espíritos Ela pode usá-los para várias aplicações como cura Usuário de magia após os testes Emilia lembrou que ela poderia usar magia sem Paki E se tornou capaz de usá-la novamente Isso também a deixou ciente da quantidade anormal de mana fluindo nela Ela é capaz de usar a magia do gelo por meio de seu atributo de fogo natural Como sua tia Fortuna para converter o calor em gelo Emilia cria uma barreira de água brilhante que bloqueia outros projetos e tipos de magias No entanto, se a magia recebida for mais forte do que o escudo Ela passará por ele e causará danos ao usuário Emilia forma e atira multidões de lanças de gelo de suas mãos Que facilmente perfuram e esmagam a carne que desaparece um momento depois Emilia invoca enormes pilares de gelo do nada e os arremessa em seu alvo Eles são capazes de destruir um edifício inteiro Emilia cria uma lança de gelo afiada de 10 metros de comprimento A lança também pode ser modificada para prender os inimigos dentro dela A arte da marca de gelo Essa técnica permite a Emilia conjurar instantaneamente armas feitas de gelo Que ela pode usar e manipular livremente em combate corpo a corpo As armas são muito robustas e até mesmo capazes de suportar o calor A arte da marca de gelo Linha de gelo Emilia cria uma barreira diária limitada feita de partículas de gelo Ao redor de seu oponente que ela usa para atacar em todas as direções Transformando-as em armas Subaru ajudou a criar essa ideia para essa mudança Flores de gelo Emilia cria flores feitas de gelo em feridas de seres vivos Dentro de uma certa área que sugam a força vital do hospedeiro E florescem sugando o sangue do hospedeiro 7 anos atrás Emilia não conseguia controlar a área afetada e detê-la adequadamente Pac teve que usar seus poderes para encerrá-lo Lutador corpo a corpo Enquanto ela se inclina mais para o lado mágico Emilia também é apta para o combate corpo a corpo Como Garfiel Ao invés de ter uma forma praticada conhecida Ela é uma lutadora mais instintiva Contando com os talentos naturais de seu corpo Com alta agilidade Sentidos aguçados E força física acima da média Combinada com suas artes mágicas Isso cria seu próprio estilo único E para terminar Falando do equipamento Emilia empunha um cristal mágico Conhecido como cristal de piroxeno Após a luta entre Rosval e Ramos Ela recebeu outro cristal de Subaru Que ele conseguiu de Frederica Atualmente ela mantém Pac dentro dele E agora é capaz de controlar As cópias de Lewis Mayer Para servi-la Colocar o nome dele aí Porque minha pronúncia saiu meio bosta E é isso galera Lembrando que falei de forma rápida Breve e objetiva Por isso pergunto pra você Diz aqui nos comentários O que vocês acham do personagem Informações complementares Que a gente vai conversando por aqui Deixe o like Inscreva-se no canal Falei tudo o que tinha que falar Fico por aqui Obrigado pela sua atenção Tchau